Poison me, poison me, poison me Carro importado, vinte e quartaro cromado Colete da Oakley, rorneteiro, passa acelerado Um cano, um cano estrondando igual trovão O peso do malote traz ousade e ostentação Bem que hoje é festa, último volume e som Nós tem Black, label, red, na taça, chandon Com a fara e blade que estremece até o chão As novinhas de luxo gostam mesmo é de ostentação Primeira dama de luxo, bilionária Sonho de toda princesa viver na ostentação Ter o brilho do uou, ser a deusa do patrão Então vale, então vale Idade chefe, bilionário, maquinata Me diz quem nunca sonhou Ser da firma milionária Tem mais de cinco mulheres ao mesmo tempo na cão Tu quer ser minha bandida, minha primeira dama Anda sempre no luxo, naquele top modelo Rainha da ostentação Dona de todo dinheiro Carro importado Vinte e quatro aro cromado Colete da ocler, horneteiro, passa acelerado Com canos, um cano, estrondando igual trovão O peso do malote traz ousade e ostentação Bem que hoje é festa, último volume e som Nós tem Black, label, red, na taça, chandon Com a fara e blade que estremece até o chão As novinha de luxo, gosta mesmo é de ostentação Primeira dama de luxo, bilionária Sonho de toda princesa viver na ostentação Ter o brilho do uou, ser a deusa do patrão Então vale, então vale Idade chefe, bilionário, maquinata Me diz quem nunca sonhou Ser da firma milionária Tem mais de cinco mulheres ao mesmo tempo na cão Tu quer ser minha bandida Minha primeira dama Anda sempre no juro Naquele top modelo Rainha da ostentação Dona de todo dinheiro